Eu preciso pensar mais em Deus Mas em Deus eu preciso pensar Minha vida está desalinhada Minha vida eu preciso alinhar Meu altar está desarrumado Meu altar eu preciso arrumar Crente assim desta maneira No céu não pode entrar Meu altar são as pedras que desmoronaram Os meus dias que tristes passarão Quando longe de Deus eu fiquei Meu orgulho foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso assim fracassei Descobri que o homem sem Deus Não é nada É um museiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Eu sei que o cair é do homem Mas o Senhor o faz levantar Por mais que ele tenha pecado Deus é grande em perdoar Quando o homem confessa e deixa Misericórdia alcançar Misericórdia alcançará Bem-aventurado há de ser Quem consertar o altar Meu altar são as pedras que desmoronaram São as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passarão Quando longe de Deus eu fiquei Meu orgulho foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso assim fracassei Descobri que o homem sem Deus Não é nada É um museiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Descobri que o homem sem Deus Não é nada É um museiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Amém Amém